Música Estamos no Mercado Público, Mercado São Pedro, se não me engano, não é? Luciana ali comprou na vitamina de banana Música 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 Vamos sair? Música Música Estamos agora do Mercado São Pedro Eles fecham Em Cusco Uma opção para desayurno Café da Manhã O mercado exclusivamente É um centro gastronômico Ali tem É um centro gastronômico Para desayurno Tem a parte de sucos Tem a parte de lanches Tem a parte de comidas mais pesadas Então assim Muito interessante A gente descobriu hoje A gente já está alguns dias aqui Só hoje que a gente descobriu Ele abre às 6 e fecha às 6 Da manhã Muito bom Comida boa Barata Uma opção que a gente só descobriu agora Mas que vale a pena Amanhã a gente retorna Que hoje a gente desistiu de fazer um dos passeios Por conta da chuva Conseguiu na agência trocar o dia Então assim A gente vai Amanhã vem para cá E depois A gente volta Para a Palácia de Armas amanhã à tarde Para passear E a gente só vai para Machu Picchu É na segunda-feira Que aqui é Lunes Aqui ó Desayurno Então é todo um mercado próprio para isso No mercado Você saiu no carro Estou perdido O hotel É aqui Eu sou Lunes Ei Rosana aqui Tomando café junto dos peruanos No mercado No mercado No mercado No mercado Só nome de você Ana 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 Boa Prazer Luciano Do Brasil Tomando café junto dos peruanos Aqui Tem que conhecer agora Aqui é bem democrático Mercado aqui O mercado Valeu gente Aqui nós passamos momentos muito bons Todos os dias Todos os dias não Uns 4 dias atrás Foi que a gente descobriu esse lugar Aí a gente colocou Tomeu Nosso café da manhã Que aqui são desayurnos Num preço Minha gente É irrisório Muito barato Muito barato Sempre alguém Sempre alguém Vender Um disco Aqui ceder Aqui fora Esse é o mercado Desayurno Aqui fora É um mercado Bem misturado Tem várias coisas Tem relógio Ferramenta Todo tipo de coisa Hoje o dia está lindo Ontem choveu de manhã A gente pensou que em Machu Picchu Ia ser chuva Foi o maior sol Quando chegou lá É bem interessante O dia a dia das pessoas aqui A gente está um pouquinho no mercado Vende tudo aqui também Fruta Verdura Ferramenta Todo tipo de coisa Eu acho que quando a gente quer mostrar Um país As novidades de um lugar A gente tem que mostrar tudo Todos os detalhes Seja a parte turística Como a parte do dia a dia das pessoas Porque são as pessoas que fazem os lugares As pessoas é que são importantes Para os lugares serem importantes Vem com a gente Rosa e vou na estrada Vai Olha só esse telefone Eu acho que paga Aí a pessoa telefona Abre aqui Entendeu como é? Ali papas Papas são as batatas Aqui tem uma variedade enorme de batatas Muito grande mesmo Aqui são os grãos Tem umas ferramentas Ali ó A peluqueria significa Salão de beleza Aqui ferramentas Olha as verduras É a maneira Do peruano Olha o telefone aqui Agora também já encontrei Que esse modelo é assim Mas também já encontrei outros telefones aqui Que são Acho que a pessoa Aí a pessoa bota moeda Aí ele funciona São outros modelos Já Interessante né? A ideia do canal É justamente vocês a partir do nosso olhar Também verem Como são os países Então assim A gente mostra todos os detalhes Pode até alguém achar Que pode Ah isso aí era desnecessário Para a gente não é desnecessário Tudo é importante Porque Os detalhes As particularidades É que são realmente importantes Não é só uma praça bonita de Cusco Mas o mercado público Onde as pessoas vivem e comem É importante Vem com a gente Onde as pessoas vivem e com a gente Onde as pessoas vivem e com a gente Que é o Centro de Artesanato De Cusco Gracias É o Centro de Artesanato aqui de Cusco Muita coisa bonita para a gente vir aqui gente Eu não gosto muito de shopping não De mercado não Mas tem muita coisa bonita para a gente vir aqui Muita coisa bela Buenas tardes senhora A gente estava fazendo um calorzinho né Agora o fluido já está voltando Buenas tardes senhora Tudo bom? Levar para o Brasil Aqui ó Um mural lindo aqui Do Inca Trabalhadores Da artesão Volteu aqui o tocador de arpa aqui Aqui é A alimentação aqui da minha casa da Etanolã Aqui no mercado de artesanato de Cusco Eita paga Tchau 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 Olá pessoal A gente está aqui na loja Latimstone São pedras latinas Aí tem vários tipos de pedras meninas Muitas pelas originais né Muita coisa linda Quatro do Brasil Cristais Cristais Quartos rosa Ali cristais Quartos rosa Quartos rosa Quartos rosa Quartos rosa Quartos rosa Aqui ó Várias peças lindas e maravilhosas Que Miguel e Brian Não é isso? Vendem aqui na loja deles A gente ficou doido aqui A gente já estava gastando Que só A gente saiu correndo Esse já é outro mercado de artesanato São vários aqui na cidade Repletos As pessoas têm Em todos os lugares Olá Mercado de artesanato Muitos Para poder Comprar Olá Vários artesanatos Muito bonitos Você Vê vários Em vários lugares E vai vendo os preços E vai variando Alguns são semelhantes Mas você pichincha E você consegue Eu mesmo Tudo que eu comprei Comprei abaixo do preço Que era Só você Lindos né Tudo muito bonito Tudo muito belo Trabalhos de opaca Trabalhos com Tão de opaca De várias formas São as cores fortes E o trovão Tarde procurando 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 Legenda Adriana Zanotto